E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, que se enfrentam nesse sábado, dia 8 de agosto, a partir das 7 da noite no Mineirão, pela rodada de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente a gente tem que lembrar que o Cruzeiro começa o campeonato na lanterna, isso porque a gente teve uma dedução de 6 pontos imposta pela FIFA, por causa do não pagamento de uma dívida, então o Cruzeiro não começa em igualdade de condições com as outras equipes. E só pra dirimir qualquer dúvida, se o Cruzeiro ganha esse jogo, ele vai pra uma pontuação de menos 3, se empata ele fica com uma pontuação negativa de 5, e se ele perder ele continua com 6 pontos negativos. Mas falando sobre a partida em si, as prováveis escalações, o Cruzeiro de Anderson Moreira deverá ter a campo o goleiro Fábio, a zaga com Kaká e Léo, lateral direito Raul Cáceres, lateral esquerdo Patrick Brey. No meio campo, os volantes Ariel Cabral e Jadson, os meias Regis centralizado, Maurício pela esquerda e Stênio pela direita, e no comando de frente, o centroavante boliviano Marcelo Moreno, que está recuperado de contusão. Essa escalação teria aí 4 dúvidas basicamente, tá? Uma delas é o Marcelo Moreno, mas como ele treinou aí durante esses dias na semana, deve ser o titular. Sendo assim, o Thiago fica no banco, mas qualquer problema que o Moreno tiver, o Thiago é a opção imediata. Aqui, como esse meio é pelo lado direito, o Stênio deve ser mantido no time, mas o Wellington também é uma opção. O Wellington, que tem um pouco mais de velocidade, é mais um ponta, né? O Stênio já tem uma característica mais de atacante mesmo, embora também seja um jogador rápido. Aqui entre os volantes existe uma dúvida, né? Ariel Cabral, Jadson e Jean meio que disputam duas posições hoje. O Jadson, que saiu da última partida no sábado passado com dores na coxa, treinou normalmente durante a semana e deve jogar. E a última dúvida é na parte defensiva, no lado esquerdo da defesa. O Giovani é uma opção natural, aqui é o Patrick Bray. Pode ser que o Anderson bote o Giovani pra jogar? Porque o problema maior que o Giovani tem hoje é a parte física, ele precisa pegar ritmo. Só que talvez sendo uma estreia e o time do Botafogo tendo uma característica de se fechar muito bem, pode ser que o Patrick Bray seja escolhido justamente por ter uma característica mais ofensiva, ser um jogador que tem mais capacidade de buscar linha de fundo, mais velocidade. Embora o Giovani também tenha suas virtudes muito até na bola aérea. Ele aparece com muita facilidade na área adversária, né? Inclusive na estreia, ele que deu a assistência pro gol que foi marcado pelo Ramon. Mas a base de time é essa mesmo, a gente já conhece mais ou menos como funciona, né? O lateral direito ficando um pouco mais, o lateral esquerdo subindo. Esse atacante aberto pela direita sendo mais um ponta. O Maurício jogando pela esquerda buscando uma aproximação aqui do Regis e do Moreno. E agora vamos falar do adversário, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, que é treinado por Claudinei Oliveira, deve ir a campo com o goleiro Darley. A zaga com Robson e Jordão, lateral direito Valdemir, lateral esquerdo Gilson. No meio campo, os volantes são Naldo e Vitor Bolt. O Matheus Anjos é um meia-armador, um camisa 10 do time. O Ronald e o Rafinha fazem os lados do campo. E o Ellington Tank é o centroavante. Tem algumas peças conhecidas aqui nesse time, né? O Darley é um goleiro que começou no Atlético, jogou no futebol europeu e disputou vários campeonatos mineiros aí nos últimos anos, né? Principalmente a serviço do Tom Bense. Já tá com seus 30 anos e é de fato um bom goleiro. O Gilson é um lateral esquerdo que a torcida do Cruzeiro conhece bem. Ele já teve duas passagens pelo nosso clube e as duas foram péssimas. O Naldo é um volante que pode também jogar como zagueiro, um jogador muito alto que já disputou algumas vezes a Série A do Campeonato Brasileiro. Ano passado tava no CSA. Vitor Bolt também é um bom volante, já passou por Goiás, diversos clubes. Esse chega um pouquinho mais no ataque. O Matheus Anjos pertence ao Atlético Paranaense, era tratado como uma grande joia no clube, mas demorou a dar uma resposta. Mas nessa temporada jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele tem sido uma peça importante. É um jogador que tem dado muitas assistências, principalmente em lanças de bola parada. E aqui a gente tem o Wellington Tank, que é justamente o cara que aproveita essas assistências e essas enfiadas de bola do Matheus. Centro-avante já experiente, jogou no Hoffenheim da Alemanha, jogou no Twente da Holanda. Passou várias temporadas aí jogando no futebol japonês. E uma coisa interessante, tá? O ano passado, o Wellington Tank jogava no Wiesel Kobe e tinha como companheiros de ataque Lucas Podolski e Davi Vilha, né? Então tava mal de parceiro lá no vestiário. Tem três gols em nove jogos nessa temporada e é um jogador que certamente o Cruzeiro tem que ficar muito esperto, porque ele é muito bom pelo alto, é um jogador muito forte. Ninguém tem o apelido de Tank à toa, né? E é muito provável que a gente vai ver o Ronald e o Rafinha, muitas vezes, fazendo um papel até de uma segunda linha de marcação aqui atrás. Porque o Botafogo tem essa característica de se fechar muito bem e buscar o contra-ataque. Então o Tank e o Matheus Anjos ficam um pouco mais soltos, né? Tem menos responsabilidade defensiva, mas o resto da galera vai correr muito. E se o Cruzeiro quer ganhar desse time, vai ter que correr mais ainda pra conseguir criar oportunidades. Não vai ser um adversário fácil. Mas quando a gente compara por qualidade dos jogadores, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro tem todas as condições de jogar muito bem e de vencer. Mas tem que mostrar isso no campo. Pra fechar o vídeo, eu vou deixar o meu palpite pra esse confronto, então, que vai ser Cruzeiro 3, Botafogo 1. O Cruzeiro marcará os seus gols através de Regis, Marcelo Moreno e Kaká. E o gol do Botafogo de Ribeirão Preto será marcado pelo Tank. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E use os comentários aí pra dizer o que você tá esperando do jogo, qual o seu palpite de placar, qual seria a sua escalação do Cruzeiro pra esse confronto. E só ressalto que a partida nesse sábado, 7 horas da noite, vai ter transmissão tanto do Sport TV quanto do Premier FC. E assim que terminar o duelo, né, ali por volta das 9 horas da noite, a gente entrar ao vivo aqui no canal pra falar sobre o jogo, dar nota pros atletas e tudo mais. Esperamos que seja uma estreia com o pé direito, né, o Cruzeiro precisa somar o máximo de pontos possível, especialmente nesse começo que a gente tá com os 6 negativos. E tomara que a previsão do Anderson se confirme, né, porque ele disse que o Cruzeiro não tá pronto pra disputa da Série B, mas tá preparado pra começar a campanha. Esperamos ver isso no campo e que o Cruzeiro faça uma boa partida e consiga a vitória, que é o que importa no final das contas. Depois do jogo a gente volta a conversar então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho